Olha só, você que tá aí assistindo a TV Difusora nesse exato momento, tá querendo comprar o seu medicamento, tá com aquela receitinha em casa, e não sabe aonde, aqui na Drogaria Mais Econômica é o lugar de você economizar. É isso mesmo. Hoje viemos falar de promoção aqui na Drogaria Mais Econômica, o Novembro Azul. A Drogaria Mais Econômica abraça essa causa, tá? E estamos aqui com uma mega oferta no Polivirom. Polivirom que é um suplemento vitamínico e mineral, são 13 vitaminas e 9 minerais aí pra você. Aumenta o seu sistema imunológico, combate os radicais livres, tira o estresse e cansaço que você sente aí. Tem outras promoções aqui na Drogaria. Confira com Vai Ebraão. É isso mesmo, cliente da Mais Econômica. É o Novembro Azul, repleto de oferta pra você cuidar da saúde do homem. A gente oferece pra você o Forte Vigor. O Forte Vigor tem catuaba, marapuama, salsa parrilha, carqueza e guaraná. Ele aumenta a sua libido. Ele aumenta a sua potência sexual. E você só encontra aqui na Mais Econômica. No Novembro Azul da Mais Econômica, tem mais ofertas pra você. Diz aí, Eduardo. Olha, você mamãe, você papai aí que tá querendo comprar aquela fralda de qualidade, com o menor preço da cidade. Chegou aqui na Drogaria Mais Econômica ela. Mami Poupe, a fralda shortinho. Com uma tecnologia aí japonesa, viu? Mais suave pra você e conforto pro seu filho. Corra já pra Drogaria Mais Econômica. É o Noé Abraão. Continuando, no Novembro Azul da Mais Econômica, a gente oferece pra você, homem, o Reumafor. O Reumafor, ele dá uma sensação de frescor, alívio e bem-estar durante a aplicação. Você tá com aquela dor nas pernas, aquele cansaço? É só passar o Reumafor. E o Reumafor é uma exclusividade aqui da Mais Econômica. Não esqueça, Novembro Azul, você pode vir pra Mais Econômica. Você vai fazer o teste de glicemia e aferir a sua pressão arterial totalmente de graça. Mais Econômica é muito mais barato. Comprar aqui! Olha, a Drogaria Mais Econômica tá situada aqui na rua Getúlio Vargas. Isso mesmo, em frente ao Banco da Amazônia. Você que ainda não conhece, corra já pra cá. É a Drogaria da Calçada Amarela. A única, a original de Bacabal. Corra você também!